Música Meu pensamento, são flores perfumando o vento até você Meu momento, instante que eu choro por não te ter Me abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés Pra eu só amar, amar você Mais alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente, embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés Pra eu só amar, amar você Música